A Controladoria Geral da União divulgou um balanço para mostrar que desde 2003 foram desviados 2 bilhões de reais destinados à merenda e ao transporte escolar em diversos municípios brasileiros. Ao todo, 2.700 municípios foram fiscalizados durante esse período. Em 199 deles foram constatadas irregularidades. No Maranhão, 15 municípios foram vistoriados e a situação encontrada foi de total falta de infraestrutura. No Maranhão, os desios podem chegar a 26 milhões de reais. Recursos que deveriam ser aplicados para locomoção, manutenção de veículos e compra de combustíveis. Enquanto isso, na maioria dos municípios maranhenses, os alunos são transportados de forma precária em veículos conhecidos como pau de arara. Os municípios maranhenses que passaram por vistorias foram escolhidos devido ao grande número de denúncias que foram protocoladas junto ao Ministério Público Estadual. De acordo com a Controladoria Geral da União Regional Maranhão, o valor dos desios podem ser ainda maior, já que as fiscalizações foram feitas em apenas 15 dos 217 municípios maranhenses. O nome desse trabalho nós denominamos, juntamente com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público de Contas do TCE Maranhão, como DAT Operação Pau de Arara. E ele visa exclusivamente ver a prestação de serviço do transporte escolar às nossas crianças aqui do Maranhão. Para este advogado eleitoral, o problema é bem pior do que se imagina e é importante aumentar os mecanismos de transparência para evitar a corrupção. Não se admite o maltrato dos recursos públicos, seja da merenda escolar e muito menos também do transporte escolar.